A glória logo vem, não há com quem perdi Os rios do Espírito estão passando por aqui A glória da cruz, a glória da cruz Que volta sobre nós, é hoje o dia de conter A glória da cruz, a glória da cruz Que volta sobre nós, é hoje o dia de conter O Senhor, meu desejo a unção Que vem aqui, hoje é dia de conter A glória da cruz, a glória da cruz Que vem aqui, hoje é dia de conter A glória da cruz, a glória da cruz 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 O que é isso?